Música Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando Tô na lanterna, os afogados Tô na lanterna, os afogados Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música Música Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois O que você me deixa tão solto O que você não cola em mim Me sentindo muito sozinho Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta, é claro Que a gente cuida Fala que me ama Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Quer ver? Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Ou você me engana, ou não está madura Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Não sou nem quer ser o seu dono 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 Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Fala que me ama, só que é da boca pra fora Dourado do sol Do sol de panema O céu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes, it's one She passes, go Ah Moça do corpo dourado do sol de panema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ante Deus antigo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem uma barca da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois E os dois lado a lado Tocou a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito do amor Mas o peito dormente E espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Pra sempre Dias melhores Pra sempre Pra sempre Porto Alegre Na, 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 na Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor A dor, a dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre, irmãos Vivemos esperando As mãos pra cima Quem acredita na parada Dias melhores Pra sempre Dias melhores Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Dias melhores Pra sempre Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias melhores Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Three little birds, sign on my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon So sweet little girls over dirt on the concrete Maybe sometimes We've got it wrong but it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead and lay your head down So far, I'm fading jeans I hope you get your dreams Just go ahead and lay your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Sinais, sinais, sinais Sinais, sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Com este sede, leozinho Meu coração tá só Basta encantar voce no caminho Um fiote de leão, raio da manhã Arrasando melião como imã O meu coração é só o pai de toda a cor E quando a ilha dura a fé é um leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pé, tua luz, tua juva Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juva Essa perto de você entra no mar Gosto mais de te ver, leãozinho Gosto de te ver, leãozinho Gosto de te ver, leãozinho D'un fio, chile, leão Háio da maia Parasando-meu leão como imã O meu coração é só um pai de toda a cor Quando ele é puro pé, é um leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver dentro do mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de te ver no sol, leãozinho De te ver dentro do mar Deixa perto de você e entra no mar Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Um gosto de fracoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter doado Um gosto de fracoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E o mundo soberano pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E se das lugares da louça O primeiro estado de Deus Eu sou bem-vado E pedra que fez de azar E deixo de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço 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 E nas águas de março Fechado o ferrão E nos arrasta de vida O nosso coração É pau E o dedo Eu sou bem-vado E o fim do caminho É um destino de troco É um pouco sozinho São as águas de março Fechado o ferrão Começa de vida No nosso coração São as águas de março Fechado o ferrão Todos os dias quando eu acordo Eu não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo É bem mais belo que esse sangue Amarro E eu tô sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade A tempestade Que chega É da mão Dos teus olhos Nós todos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distante De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo E eu Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acertar Agora Agora, o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido, ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens, tão jovens Tão jovens Se tem luar no céu, retira o pé e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo, um olhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Olha o nosso amor Toda vez que o amor te serve Vem comigo Vai sem medo Diz-se a MD Você deve acreditar no que é lindo Bola de fundo Isso é que é viver Cola seu rosto no meu Vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor te serve Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode tudo Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Guarda e me mata Guarda e me mata de tanto esperar Um beijo, um olhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Ó lua bonita no céu Mãe o nosso amor Mãe o nosso amor É a partir de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Ou algo parecido Tira, dão, dão Tira, dão, dão Da, dão Da, dão Da, dão Da, dão E, dão Eu estou livre com seu passo Eu aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Desprocurro com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o quê? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente é dessa gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido A gente é parecido Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Viu? Viu? É o momento no sentido de ver a verdade Verdade Seira só na diversidade Há qualquer distância O outro te alcança Ir de som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare que o coração afirma Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar É, eu ligo no sentido de minha verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância, o outro te alcança E o sentido de som de batidão Te impõe de céu de pé no chão Depare que o coração afirma Malaiá, malaiá Malaiá, malaiá A qualquer distância, o outro te alcança A erudição de batidão De noite, céu de pé no chão Depare que o coração afirma Você passa, eu paro Você faz, eu paro Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o apóstolo tem Não sei, mas sinto uma força que embala tudo Eu falo por ouvir o mundo tudo diferente de um jeito baixo Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Eu ligo no sentido de minha verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância, o outro te alcança E o sentido de som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare que o coração afirma Malaiá, malaiá Malaiá, malaiá Fala, Fala, Fala Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Amor é divino Sexo é animal Amor é força nova Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem O amor sem sexo é amizade Sexo sem amor Sexo sem amor É vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor depois Sexo vem dos outros Sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é força nova Sexo é carnaval Amor é cristão Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ai o amor O sexo Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra E água fresca Meu Deus, quanto tempo Eu passei Sem saber Foi quando meu pai Me disse Filha Nossa ovelha negra Da família Agora é hora De você Assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra Gostava de sombra E água fresca Meu Deus, quanto tempo Eu passei Sem saber Foi quando meu pai Foi quando meu pai Me disse Filha Você ovelha negra Da família Agora é hora Agora é hora Agora é hora De você Assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Quando alguém está perdido Procurando se encontrar E, baby Baby, baby Não vale a pena esperar Ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tê, 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 tê Não Ovelha negra Da família Não vai mais voltar Não Vai sumir Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, tê, tê Tê, tê, tê Tê, tê, tê Tê, tê Tê, tê Tê, tê Tê, tê Tê, tê 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 Sou lindo por dentro, tô rico de sonhos Tenho a alma jovem e a rua pra andar Paixão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso, saúde perfeita A cabeça aberta e tudo no lugar Só falta uma coisa pra me completar Eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Sou lindo por dentro, tô rico de sonhos Tenho a alma jovem e a rua pra andar Paixão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso, saúde perfeita A cabeça aberta e tudo no lugar Só falta uma coisa pra me completar Só falta uma coisa pra me completar E eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Ah, toda vez que você aparece Ah, se me lembro, faço eu Das traições e dos momentos tristes Ah, que eu passei junto a você Eu fiz de tudo que um homem pode Pra preservar nossa união Mas você nem queria saber disso Só mal tratou meu coração Hoje resolvi mudar Vou deixar de te amar Hoje resolvi mudar Vou cantar Juro não ser mais um bobão Hoje resolvi mudar Vou cantar Leva, 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 simbora Leva, leva, simbora Leva, 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 leva E aí E aí E aí Leva, 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 leva E aí E aí E aí E aí E aí Em mandato distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances de ser E sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar Eu queria sempre achar explicação Do que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre abriado Não sou mais Tão criança Já não me preocupo se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão cargato e tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais finos Sei que as vezes Que eu fiz uso Palavras repetidas Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que eu percebi Como lhe quero Já não me preocupo Se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Tchau Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso E ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso faz sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco ninguém O que eu ganho e o que eu ganho e o que eu ganho Eu acho que é um bom dia Eu acho que é um bom dia Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco ninguém O que eu ganho e o que eu perco ninguém Se eu acordasse todo dia com o seu Bom dia De tanto café na cama Faltariam chicaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi E só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Quando te conheci Pa, 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 pa Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer, não Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Esse tempo está atrás Eu não tenho mais o que fazer, não Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim, não Ainda vejo o luar Refundido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei Ficar Só com ela Eu quis ficar E agora Ela me deixou Eu vou deixar a porta aberta E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entra e traga a sua luz Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Ficar Quanto tempo Vou esperar Eu não sei o que vou fazer E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Eu quero ver Eu quero ver Tchau, tchau. Pararapá, pararapá Pararapá, pararapá Pararapá, pararapá Pararapá, pararapá Disse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol Não vem te admiro até o amanhecer Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas bobo de ti Mas bobo de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila E logo o sol já vem Bobo de ti Tão fácil Tão fácil Cair na sua Lua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção Da lua Desse eu querer voar Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Desse eu querer voar Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Parapá 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 E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Parapá 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 Lágrimas e chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que uma coisa nisso tudo faz sentido Que justifica a vida Eu perdo menos esse instante Eu tô com tantas horas E sigo ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô com tantas horas E sigo ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto De mil e uma noites de suspense no meu quarto Acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé Amarelo, azul e branco Eu não sei Eu não sei Não sei diferenciar você de mim Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Eu vim pra te mostrar Eu vim pra te mostrar A força que eu tenho guardado O peito tá escancarado E não tem medo Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império É minha proteção O meu caminho é novo Mas meu povo não Meu coração de fogo Vem do coração Do meu país O meu caminho é novo Mas meu povo não O norte é minha seta O meu eixo A minha raiz E quando eu canto Quando eu grito Quando eu espalho Eu conto a minha história Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Quando chegou Nem pretensão tu tinha Só me chamou Pra dançar um forró Na imensidão Dos teus cabelos negros Eu vi meu corpo no teu O que eu mais quero É tua companhia Agora sei o que antes Não sabia Que o bom da vida É dividir o dia E degustar a dor A alegria Se tem razão Já não é comigo Se for amor Se for amor Se for amor eu faço com teu ser Se for ternura só nós dois juntinhos Agarradinho forró com você Eu gosto tanto desse doce lado O lado que tu me faz entender Se Deus no céu me permitiu amor Eu que não posso mais Eu que não posso mais dele correr Pode-se achegar Já era a hora Tome teu lugar O que eu mais quero É tua companhia Agora sei o que antes Não sabia Que o bom da vida É dividir o dia E degustar a dor A alegria Vem beijar Vem beijar Vem beijar Meu coração Vem beijar 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 Pode-se achegar Já era a hora Tome teu lugar O que eu mais quero É tua companhia Agora sei o que antes Não sabia Que o bom da vida É dividir o dia E degustar a dor e a alegria Cresça, independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego, sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e irmãs já Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e irmãs já Flores, brancas, paz e irmãs já Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e irmãs já 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 Flores, brancas, paz e irmãs já